O que é o Fluminense? O que é o Fluminense? O Fluminense foi um time que nos impôs muitas dificuldades. Até pelo jogo em si, a gente acabou fazendo o gol um pouco cedo. A nossa estratégia realmente era ter um pouco mais a posse de bola, justamente por a gente estar jogando em casa. E desenvolver o jogo através disso. A gente acabou fazendo boas jogadas logo no começo do jogo. Conseguimos sair na frente e o jogo mudou um pouco da característica que a gente esperava realmente. Acabou que a gente teve que recuar um pouquinho, a gente não conseguiu sair com a bola na forma que a gente trabalhou durante a semana. E contra o Corinthians eu acredito que vai ser da mesma forma. Uma equipe qualificada tem a sua tradição, tem o seu estilo de jogo já bem definido. E a gente espera realmente um grande jogo como foi o jogo do Fluminense. Óbvio, tentando jogar mais, colocando mais a bola no chão, impondo um pouco mais o nosso jogo e não ficar sofrendo como foi o jogo do Fluminense o jogo todo. Mas a gente com certeza já corrigiu os erros, já viu os erros que a gente cometeu contra o Fluminense. E para a gente não estar cometendo os mesmos erros diante do Corinthians. Carlos Rocha, Rádio Guarani, AM 1300 de Pernambuco. O sistema defensivo do esporte vem da primeira partida sem ser vazada. Vai enfrentar amanhã a equipe do Corinthians, que tem o segundo melhor ataque da competição. Então, do ponto de vista, qual a receita para manter essa pegada aí? E para a segunda partida sem ter o sistema defensivo do esporte vazado e, consequentemente, facilitando a vitória do Esporte Clube do Recife. Boa tarde, Carlos. Acabou com o áudio, falhou um pouquinho, ele não ouvi teu nome. Cara, eu acho que não tem receita pronta para, enfim, todos os jogos. A gente tem que trabalhar, jogar jogo como está sendo. Trabalhar o jogo em cima do adversário, ver as principais características dele. E tentar anular o máximo possível para que eles não venham a nos trazer perigo. Contra o Fluminense, acabou que foi um jogo um pouco diferente do que a gente esperava, realmente. Mas a gente conseguiu fazer um belo trabalho ali atrás e saímos sem ser vazados. E da mesma forma agora contra o Corinthians. A postura tem que ser a mesma. Tanto do setor defensivo como do ofensivo também, que nos ajuda muito na marcação. Principalmente nessa perda pós-retomada da bola. E a gente tem que continuar da mesma forma, jogo a jogo. Para anular as principais características deles e não correr tanto risco como foi o jogo passado. Boa tarde, Luopoli, Davi Saboia, do Jornal do Comércio. Tenho dois questionamentos para você. Primeiro, o que o esporte precisa fazer amanhã diante do Corinthians para conseguir a vitória e ter 100% de aproveitamento nessa sequência de dois jogos seguidos dentro de casa. E o segundo é, o que o time do esporte ganha com a chegada, com a entrada do meia Thiago Neves. Valeu, muito obrigado, grande abraço. Boa tarde, Davi. Então, como eu falei, a gente tem que principalmente analisar bem o adversário. Um adversário extremamente qualificado. E continuar da mesma forma, cara. Continuar como a gente vem fazendo, se empenhando, se dedicando ao máximo. Principalmente na parte tática, que eu acho que tem feito bastante diferença. Então, continuar da mesma forma, na mesma pegada. E a gente ganha aí um jogador de extrema qualidade, que é o Thiago, né? Que tem esse poder de retenção de bola, principalmente lá na frente. E é um cara, enfim, que dispensa comentários, que com certeza vai nos ajudar e muito aí na sequência do Brasileiro. Luan, boa tarde. Vinícius Calado, da CBN Recife. Luan, eu queria que você comentasse como é que foi essa tua transição, a saída da titularidade, depois do clássico contra o Santa Cruz, a ida para o banco de reservas, esse período que você necessitou para retomar a sua posição entre os 11. Luan, eu queria saber como é que foi os teus momentos em casa, com família, nos treinamentos, no dia a dia. Eu queria que você pudesse trazer esse relato para a gente. Obrigado. Boa tarde. É uma situação que a gente não espera, né? Principalmente naquele momento, vinha de uma crescente boa. Após uma pandemia também, que a gente ficou um período longo sem treinos presenciais. E é onde eu pude manter a minha rotina de treinos em casa, né? Porque eu acabei indo para Florianópolis, a situação estava mais tranquila, pude continuar meus treinamentos lá. E, enfim, nessa retomada acabou que, por opção técnica, acabei perdendo a posição. Mas, na hora, realmente a gente tomou um baque, é uma situação que eu não esperava naquele momento. Mas a gente é profissional e tem que manter da mesma forma, não deixar se abater. Em casa, óbvio, todo mundo ficou um pouco triste com a situação naquele momento. Mas a gente é profissional e a gente tem que estar sempre pensando no clube acima de tudo. E foi da mesma forma. Continuei treinando, continuei me dedicando, como eu sempre fiz. E a oportunidade apareceu novamente. E eu pude contribuir da melhor forma e estar retornando aí à meta. Luan Poli, Leonardo Boris, da Rádio Transamérica Recife. Eu queria que você falasse sobre o seu bom momento. Aliás, momento esse que, na minha concepção, nunca esteve longe de você. Você sempre atravessou um bom momento. Boa tarde, Boris. Cara, é o meu trabalho, cara. Eu procuro tudo o que eu faço na minha vida, eu tento fazer da melhor forma possível. E no meu trabalho, principalmente na minha área profissional, é dessa forma que eu encaro. Seja todos os treinos, principalmente nos jogos, onde a concentração tem que estar muito mais acima, assim, digamos, do que é nos treinamentos, para justamente levar esse lado profissional e levar tudo aquilo que a gente trabalha nos treinamentos para dentro dos jogos, que acaba facilitando. Quando a gente se empenha nos treinos, quando a gente se dedica ao máximo dentro de campo, dentro na hora do jogo, que é o que vale mesmo, de certa forma facilita. E é assim que eu levo para a minha vida. Eu tento me dedicar ao máximo em todas as situações que acontecem na vida ou na minha vida profissional. e acabo conseguindo levar isso para o jogo, que é o mais importante também.